Chega aí André Renner, simbora cantar com a essência da lua Valeu galera, simbora rochando de corpo e alma com a essência da lua Tu já não és mais, a razão do meu viver Já tem outro alguém, bem melhor do que você Tudo que passei, com você já esqueci Só quero lembrar, os bons momentos que vivi É bem melhor que eu vá embora, pra bem longe de você Eu já não sou mais sua amante, procure me esquecer Você vai sofrer na solidão, porque não pensou e machucou meu coração Tudo que passei, com você já esqueci Só quero lembrar, os bons momentos que vivi É bem melhor que eu vá embora, pra bem longe de você Eu já não sou mais sua amante, procure me esquecer Tu já não és mais, a razão do meu viver Já tem outro alguém, bem melhor do que você Tudo que passei, com você já esquecer Tudo que passei, com você já esqueci Bem melhor do meu viver Bem melhor do que você Porque eu já sofri bastante, não quero mais te ver É bem melhor que eu vá embora, pra bem longe de você Eu já não sou mais sua amante, procure me esquecer É bem melhor do meu viver É bem melhor que eu vá embora, pra bem longe de você Que eu vá embora, pra bem longe de você Que eu vá embora, pra bem longe de você Que eu vá embora, pra bem longe de você